Vejo os olhares vagos Represados, presentes no silêncio Que navega pelas avenidas Andando pela contramão Em concreto vazio, repleto de sons e de solidão E desce o véu da noite Com luzes e cortinas Escondidores e seduções Transforma as cores e os corações E outro dia vem E mais um dia vai E a cidade absorve o espaço E o tempo se esvai de todos Vejo os olhares vagos Faróis de ilusão E os passos que apressam as vidas Formam traços perdidos em vão Mil sonhos represados Presentes no silêncio Que navega pelas avenidas Andando pela contramão Em concreto vazio, repleto de sons e de solidão Apressa os passos Passam depressa Precisos passam Apressa os passos Passam depressa Perdidos passam Apressa os passos Passam depressa Na pressa prece De ser feliz De ser feliz De ser feliz De ser feliz Obrigado.